O Corinthians foi Danilo em 2017, campeoníssimo, história de superação, de antologia, uma lesão que quase o fez perder a perna. Mas não há fé, ele lutou bravamente contra as imitações, foi se recuperar todo dia sorrindo no CT e mais uma vez inspirou uma conquista corinthianíssima. Não apenas por ser o maior campeão brasileiro deste século, não apenas por ser o maior vencedor dos pontos corridos. Um brasileiro corinthianíssimo também porque vencido por um elenco desenganado em um clube com dificuldades financeiras sérias. Quando nem os próprios torcedores davam bola, quem deu as cartas, as caras e saiu mais barato que encomenda foi o campeão com grande antecedência. Durante a melhor campanha de um turno por pontos corridos, um retorno horrível como nível do pior brasileirão já visto, mas com um campeão que honra a história de fazer a hora como o Corinthians, como campeão. O Corinthians foi o Jô, triblou as desconfianças pela carreira pregressa, tão vencedora quanto o Devasa, ralando desde outubro do ano passado para não deixar escapar a segunda chance no Clube do Coração. Com qualidade, gols, trabalho e sorte, o Jô cavou espaço, escavou chances e guiou um ataque tão criticado, mas poucas vezes tão eficiente nas poucas chances criadas. O Corinthians foi Cássio, campeão de quase tudo, perdeu a posição em 2016 e estava se perdendo pelo que falava e falhava. Fechou a boca ao microfone e na mesa também, respondeu pela bola, fechou a meta, recuperou a posição, ganhou espaço até na seleção e calou críticas e calou fundo ao ser o gigante que é. O Corinthians foi o Balbuena, foi o Pablo, que dupla! O Corinthians foi o Romero, um paraguaio como o Balbuena e como aquele cavalo que passou e o Timão desmontou. O artilheiro da arena é o Romero, o marcador de lateral rival, exemplo do time limitado que se supera como campeão estadual do torneio onde ainda é o maior. É o fiel que tem fé até quando não acredita e não tinha elenco para tanto. A quarta força paulista que mais uma vez foi a primeira, ainda menos favorita do brasileiro, que foi mais uma vez do Corinthians, cada vez mais paulista e cada vez mais brasileiro. O Corinthians foi o Guilherme Arana, espetacular no turno, decepcionante no retorno. Fruto da essência do terrão, um talento puro correndo pela lateral como outro da base que voltou para continuar sendo um grande vencedor, que é o Fagner. O Corinthians foi o redivivo bicampeão Gabriel, foi o Maicon, foi Jackson, Rodriguinho, Clayson, foi até o Kazin. O Corinthians foi o fiel que se gabe de dizer que nunca é fácil, mas será mesmo? Ele nadou de braçada no deserto tático e técnico do brasileiro. Se fez um turno brilhante, o retorno foi ruim, mesmo perdendo pontos e se perdendo nos destempeiros. Poucas vezes o Timão foi tão Corinthians como em 2017. Arrumou do jeito que dava a casa para o estadual, fez o muro para se proteger das primeiras investidas e deu muito certo. Resolveu dar uns passeios nas redondezas quando viu que os vizinhos também não eram tudo aquilo que pintavam e investiam. Acabou o Corinthians conquistando a rua, o bairro, a cidade e todo o estado. Mais seguro foi dar uma voltina pelo país e o Corinthians voltou com o Brasil nos braços e nos pés para Itaquera. Graças ao trabalho da direção vencedora, da comissão técnica competente como o Valmir Cruz e do guia dessa expedição que dormiu em albergues, lanchou para o Gal, passeou sem regalias e volta para casa com mais uma vitória inesquecível como clube. O Corinthians foi do Carilli. O cara da conquista, arma e a alma do Hepta. Condutor de um time que jogou com quem podia e muito mais do que sabia. Foi do Carilli o Hepta. É do Corinthians o time que mais uma vez supera tudo, todos e até o próprio Corinthians. Para ser o que vocês sabem muito bem, corintianos, que são e que todos desejam admitir que não sejam. Vocês são campeões. Vocês são heptacampeões. Um time sem muitos craques, sem um grande futebol. Mas um time de loucos, não um bando em campo. Um time com espírito de equipe. Milhões por um e onze por todos. Não o lema dos três mosqueteiros, mas de todos vocês, de todos eles. Exemplo para o futebol e para a vida. Como se fossem onze Danilos, onze Carilles, onze Jôs ou muito melhor, milhões de vocês. O Corinthians foi Corinthians em 2017. Por isso, mesmo não querendo, a gente tem que dizer. Vai, Corinthians!